Música Você sabe como assistir aí o início da terceira temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba? Não sabe? Nesse vídeo eu estarei explicando tudo a respeito sobre isso Porque nessa nova temporada de Demon Slayer galera, veremos Tanjiro visitando a Vila dos Ferreiros Para consertar a sua espada que foi danificada na última batalha Lá ele encontrará uma nova mentora, Mitsuri Kanroji, a Hashira do Amor e Moishiro Tokito, o Hashira da Névoa Assim como nas temporadas anteriores, o novo arco aí da série terá lançamento simultâneo na Crunchyroll aí dia 9 de abril Mas o lançamento aí do filme será antecipado Então galera, para vocês entenderem melhor, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Desde já, deixar seu like e se inscrever no canal do Buck, nessa Tropa Nerd você que ainda não é inscrito É sério galera, não sai do vídeo sem se inscrever e deixar o seu like Na descrição eu vou deixar o meu Instagram no canal, arroba canal do Buck, tudo junto Toda vez que você é um vídeo no canal, eu posto lá no meu Instagram E também o meu Instagram pessoal, arroba underline igleison rodrigues Me segue no meus dois Instagram E também, por último, o grupo do WhatsApp do canal do Buck É um grupo oficial, lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar também o seu conteúdo Falado tudo isso, bora começar Bom galera, andemos ler para a vila dos espadachins Teremos a união aí dos episódios 10 e 11 da segunda temporada E o primeiro episódio aí do novo arco, que é a terceira temporada Com estreia aí prevista galera no Cinemark para o dia 30 de março É isso mesmo, e algumas localidades do Brasil já estão com suas vendas antecipadas abertas Galera, eu acabei de entrar aqui no site da Cinemark E realmente galera, já está a pré-venda aí disponível para comprar os ingressos E será lançado o filme de Kimetsu no Yaiba dia 30 de março Contando aí a terceira temporada, o início da terceira temporada Claro, como eu falei para vocês, eu sou aqui de São Paulo E como já está disponível, não sei se em outros estados já está disponível a pré-venda Mas em todo o Brasil, em toda localidade que tem aí um cinema Cinemark Vai ser dia 30 de março, independente se eles tenham aí já liberado a pré-venda ou não Aí você fala, Buck, é só no cinema Cinemark? Não galera, teremos também o Cinepolis e UCI Cinemas Esses dois cinemas vão estar também mostrando aí a terceira temporada O início da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Aí vocês me perguntam, Buck, na minha cidade tem o Cinepolis ou UCI Cinemas Está disponível a pré-venda? É a mesma coisa que o Cinemark, galera Em alguns estados está disponível, em outros estados ainda não está disponível Mas aí no estado de São Paulo, esses três cinemas já está disponível a pré-venda Você pode estar até comprando por site ou aí no próprio local do cinema E é muito interessante a gente já ver aí, digamos, esse filme agora no final de março Porque depois aí, em torno de uma semana, quase duas semanas Já vamos ver aí a estreia da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Galera, eu estou muito ansioso, muito, muito ansioso mesmo Para toda semana aí estar lançando um novo episódio do anime E as forças vão aumentar, porque dia 30 já tem um lançamento Aí já vai ter aí dia 9 Enfim, teremos aí, digamos, esse mês de março Já é o início da volta de Demon's Day E como eu falei para vocês, nessa nova temporada teremos aí vários protagonistas Tirando aí de cena Zenitsu e Nosuki Colocando a Mitsuri Karoji Colocando o Mijiro Tokito Colocando o Geneshi Nazugawa E como eu disse para vocês também nos meus vídeos anteriores É o início aí dos arcos finais de Demon's Day Digamos que esse arco aí, ele faz uma divisão Entre o início de Demon's Day e o final de Demon's Day Digamos que literalmente é a metade de Demon's Day Aí digamos que é praticamente o início da batalha final Das duas superiores contra os caçadores de demônios Tanto isso que teremos dois antagonistas Duas 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 superiores Aí a lua superior de nível 5, Ryoko E a lua superior de nível 4, Han Tango As duas entrarão em cena de luta nessa terceira temporada Então será, galera, muito, 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 muito melhor Do que a segunda temporada E falar em a segunda temporada O arco do Distrito do Entretenimento, galera Aí, no caso, eles ganharam a melhor animação de 2022 E, meu, se eles ganharem a melhor animação de 2022 Imagine como será a animação dessa terceira temporada E também, só pra finalizar, galera Aí, o arco do Distrito do Entretenimento Tivemos aí 11 episódios até o fim dele Do primeiro ao décimo primeiro E, no caso, a terceira temporada Vai ter basicamente a mesma quantidade de episódios Eu acho muito difícil Eles colocarem o treinamento do Hashiras Os treinamentos dos Hashiras Que é o próximo arco, depois o arco da Vila dos Ferreiros Eu acho muito difícil, mas tem uma probabilidade alta Que aí eles acrescentariam, digamos, mais 5 episódios Então teríamos aí, digamos, 16 episódios Nessa terceira temporada Porque eles poderiam colocar Depois fazer uma quarta temporada E colocar meio que resumido Esses episódios aí Esse arco do treinamento dos Hashiras Que ele é muito, muito, muito rápido Então essas informações que eu queria deixar pra vocês, galera Eu estou muito ansioso aí Pro lançamento do filme aqui no Brasil E todas as informações Tudo que tiver a respeito de Demon Slayer Eu vou passar aqui pra vocês no canal Mas pra isso Eu conto aí com a inscrição E que vocês ativem o sininho Beleza? Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau